Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou, na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou, na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou, na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir quando eu sou, na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir chão Que hoje vai rolar Gata, me liga, mais tarde não balada Quero curtir com você Na madrugada dançar Vou lá, até o sol ganhar Gata, me liga, mais tarde não balada Quero curtir com você Na madrugada dançar Vou lá, que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima